Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento da Betano, que tá dando até 500 reais de bônus, o maior da categoria após o seu primeiro depósito e você que é seguidor do canal vai ter um bônus ainda melhor. Eu vou te dar 20 reais de free bet pra você dar o palpite no jogo que você quiser. Todo mundo sabe que a Betano paga na hora via Pix sem burocracia, é a maior plataforma do mundo, credibilidade, segurança e ainda você apoia o Clube Atlético Mineiro, já que a Betano é nossa patrocinadora oficial. Então você vai fazer o seu cadastro usando o cupom GALOTUBE no link que tá aqui embaixo no primeiro comentário. Fixado dessa forma você garante todos esses bônus que eu falei anteriormente. Vamos falar do Galo, bora trazer agora as principais informações a respeito de Gustavo Scarpa. Já tem jornalista cravando que tá tudo certo com o Atlético. Antes de trazer essa informação desse jornalista, eu quero contextualizar porque você precisa entender como tudo começou. Há três meses atrás o Atlético começou a monitorar o Gustavo Scarpa. Há três meses atrás o Atlético viu que o jogador poderia voltar pro futebol brasileiro. O Atlético viu que tava com uma grande carência no meio do campo. O Atlético começou a dar aquela sondada, aquela consultada, mas não abriu negociações. Eu trouxe pra vocês há três meses atrás essa informação. Que o Atlético tinha interesse, mas que o Atlético tava apenas monitorando. Assim como também o São Paulo monitorava, o Flamengo monitorava e até mesmo o Palmeiras monitorando o jogador. O que que aconteceu? O Galo seguiu namorando com o Scarpa à distância, analisando as possibilidades. E há um mês atrás, informação que surgiu na imprensa, o Atlético começou a negociar com o Scarpa. Bom, ontem, o Gabriel Sala, do Allsport, ele postou a seguinte informação. Que o Atlético tem negociações avançadas com o Gustavo Scarpa. Avançadas com o Gustavo Scarpa. Jogador de 29 anos, avaliado em 8 milhões de euros, que no Palmeiras ele brilhou. No Palmeiras, o Gustavo Scarpa arrebentou. Conquistou oito títulos. Foram 42 gols, 50 assistências em 231 jogos. Quando o Scarpa vai para a Premier League, ele não consegue jogar. Dos 16 jogos que ele entrou em campo, seja pelo Nottingham Forest, também pelo Olympiacos, ele não fez nenhum gol, distribuiu nenhuma assistência. O Scarpa queria voltar a atuar com frequência, voltar a brilhar. Gosta muito de jogar futebol. Um cara muito sério, dentro e fora das quatro linhas. E ele começou a avaliar propostas do futebol europeu, mas também projetos aqui do futebol brasileiro. Ele sempre viu com bons olhos voltar ao Brasil, mas dava uma leve preferência para ficar no futebol europeu. Aí o Atlético começou a negociar com o Scarpa. Ouviu aquilo que o Scarpa queria ganhar. Ouviu aquilo que o empresário queria também, porque sempre tem alguma coisa envolvendo o empresário. Ouviu o que o Nottingham Forest queria para emprestar ou para vender o jogador. Alguns clubes aqui do futebol brasileiro queriam contratar o Scarpa por empréstimo. Mas o Atlético também foi na possibilidade de contratar o jogador em definitivo. E descobrimos recentemente que o Nottingham Forest, o clube que detém os direitos econômicos do jogador, pedia para o Atlético algo na casa de 5 até mesmo 6 milhões de euros. Um valor superior a 30 milhões de reais. Hoje, um grande jornalista crava e posta no seu perfil que está tudo certo entre o Scarpa e também o Atlético. A informação do Bira Marinho está na tela. Atenção! A informação que foi me passada nesse momento é que Gustavo Scarpa tudo certo. Ou seja, está tudo certo para ele vir para o Galo agora. Nós temos que separar um pouco a informação e descobrir o seguinte. Será que está tudo certo entre o Scarpa e o Galo ou está tudo certo e o Scarpa já é do Atlético? A informação que eu tenho é que entre Scarpa e Galo, salários, tempo de contrato, direito de imagem e luva já está totalmente acertado. E eu tenho a informação também que o Atlético, junto ao Nottingham Forest, já está encaminhando essa venda, essa contratação seria de forma definitiva. O Atlético contratando o jogador por 4 anos, comprando seus direitos econômicos por algo na casa de 5 a 6 milhões de euros. Então, na minha opinião, assim que saiu o veredito, a gente sabe que o torcedor fica meio preocupado com o Melapo, que é um grande jogador. Tem grandes clubes interessados, mas muitos jornalistas de confiança confirmando que o Scarpa vem para o Galo na próxima temporada. Eu comemoraria bastante, porque mostra que a diretoria quer montar um time para ser campeão. Porque para trazer o Scarpa é porque o time quer ser campeão. Quer parar com isso, né, de se eliminar de forma precoce em Copa do Brasil, em Libertadores, né, quer ir até o final do Brasileiro brigando pelo título. Tem que contratar também um treinador na diretoria. Não é só trazer o Scarpa com o treinador que tem aí, que eu não vou nem falar nada dele. Mas mostra que a diretoria realmente quer fazer um grande time. Eu quero saber a sua opinião sobre Gustavo Scarpa no Galo. É ou não uma boa, você ficou feliz, está confiante. Não esquece, antes de sair, de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito, muito mais notícias do Galo, especialmente para você.